Graças a Deus, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Hoje é quarta-feira, falta cinco minutinhos para as três horas da tarde. Já aguardamos toda a mercadoria aqui, estamos se arrumando para voltar embora para casa. Se assim Deus permitir, logo já logo estamos chegando em casa para a honra do Senhor descansar, descarregar o pessoal ali. Quero agradecer a Deus sempre primeiramente e a todos os clientes que viajam conosco, todos os clientes que usam o serviço nosso de assessoria, coleta, transporte, muito obrigado. Só tenho a palavra de gratidão para vocês, amém? Vocês são os top da galáxia. Estamos voltando para casa, lembrando que nós temos excursões toda semana aqui para São Paulo, sempre ficamos estacionados aqui no estacionamento da Feira da Madrugada, na plataforma C163. O nosso onço está escrito ali de Japatur, por um pouco tempo, até Deus preparar de nós ter arrumado nossas papeladas e poder colocar ali o Liberatur. Enquanto isso não acontece, nós estamos usando o papel do Japatur, usando a arcespe dele, para o carro poder andar e vir sossegado, sem ter problema com a fiscalização da estrada. Então é por isso que o nosso onço está escrito Japatur. Mas na realidade, para a honra e glória de Deus, estamos aqui até Deus achar graça em nós. Amém? Deus abençoe. Partiu casa. Se Deus quiser, logo estamos no Tapetininha. Cidade amada. E aí, papai, diz que quem ama cuida, então vamos cuidar.